Opa, estamos aqui de novo com o Rage na segunda parte, terminamos o Ghost Rideout, agora temos que partir para o segundo Outpost O pessoal vizinho aqui, o nome da galera aqui é o Hangar Setman Outpost, sei lá, a gente tem que ir lá pegar medicamentos que o pessoal aqui está todo ferido Então, gostosa está ali ainda Hum, bacana, o tio está aqui Está consertando o cano desde que começou o jogo Aqui eu não posso entrar E... Acho que eu não tenho muita grana, não dá para comprar nada não Vixe, está... Eu queria mesmo saber Deixa eu ver aqui Não... Ah, tá Isso aqui no joystick é mais fácil Deixa eu ver aqui Esse botão aqui não posso apertar Deixa eu ver Ah, tá É que o joystick é um pouco lerdo para mim, então não dá a mesma agilidade que o... Que o mouse, por exemplo Não se quer dizer Não preciso nem seguir o mapa que eu já sei o caminho Como eu já disse, eu já estou um pouco... Joguei algumas vezes já Então já estou meio que ligado das artimanhas aqui É isso que acontece quando você está na velocidade e não bate alguma coisa Deu uma pisada boa no freio Deixar a moto estacionada direitinho Vamos lá Deixa eu dar um bisou aqui O que é isso? Tem um treco aqui Feltrino O que é isso? É que eu não tenho missão nenhuma para fazer aqui Acho que tem um treco aqui Realmente eu não sei como é que faz para entrar nesse negocio ainda né Não tem missão nenhuma ai então vamos esquentar a cabeça Mais um postal para como eles vão ver esse negocio aqui Deixa eu ver O Wellspring Vamos lá falar com o povo aqui Aqui esse tio chato Tem um monte de trabalho para fazer aqui Se você quiser algo, vem aqui depois Talvez eu posso ajudar Eu estou procurando o Richter Ele está lá Ah, beleza Beleza Os amigos da Diana são bem-vindos aqui Mas não pensem de fazer nenhum treco Falou No underground O que é isso? Underground Table E um outro tio aqui Vamos ver Se você tem alguma coisa aqui Descultou falar com o Richter Ele é o cara no sentido Ele é o cara martingado Lá Bem, a Janice vai precisar ver essa lista. Vá, ela é apenas lá. Você é a nota, mas quando você está terminado, vem aqui. Eu talvez tenha algo que te interessa. Bem, vamos lá, falar com a tia. Você deve ser um dos jovens de Dan. Deixe-me ver o que você precisa. Hum... Algumas dessas coisas eu precisaria de curtir. Mas você sabe o jeito que funciona aqui. Nós te ajudamos, você te ajudamos, certo? Um membro do nosso grupo, Juno, foi morto alguns dias atrás. E eu estou realmente preocupada com ele. Então, enquanto eu coloco suas suprimentos, como é que você vai procurar ele? Se você encontrar algum traço de ele, eu vou te recompensar com a minha própria receita por fazer bandas de cura. Você pode fazer isso para mim? É, fazer... não tem outra escolha, né? Vamos lá. É, fazer... não tem outra escolha, né? Vamos lá. Boa sorte. E eu espero que ele esteja seguro. Eu acho que ele não está muito seguro, não, hein. Você encontrou algum traço de Juno? Por favor, olhe para ele. Lá perto da torre de rádio. Lá perto da torre de rádio. Aquela ali, ó. É por ali. Falou, tia. Vamos lá. Oh, valeu, hein. Nossa torre de rádio na rua não está funcionando. Nós precisamos de alguém para fixá-lo. É, provavelmente só fora de alinhamento. Você tem que fixá-lo para mim. Eu lhe darei uma arma. Está bom? Boa sorte. Isso deveria ser um trabalho fácil. É, para você é fácil. Está aí sentado, né? Aí, ele não quer falar nada. Olha o outro cara aqui. E aí, ó. Parece o Will Smith de sujeito. Modo combate. Vocês podem notar o mapinha de onde eu tenho que ir, ó. Vou falar aqui. Eu não gosto desse lugar aqui. É uma bagunça. Um monte de assunto. É ruim de se orientar a andar por aqui. Vou falar a verdade para vocês, ó. Um monte de suffice? Um monte de niżas meses correr, seio! Um monte de assunto correram numa использável, aí. Um monte de lije касá-la daqui e mais. Um monte de mistal, veja que... Um monte deensible squats para pensar em ornamental hunting. Um monte de desеруes lágrimas, Um monte de 되고... Um monte de portas lágrimas ou até Detrania. Um monte de viktigagem оружária, Um monte de investimento. Um monte de emprego. São rico島 fost relação em poucajuje lágrimas. Keep watch for the troop. Eu acho que está bom aqui, eu não resistiria a dar um tiro bem na busanfa do infeliz, mas acho que não vai dar certo, vamos pegar bem no meio da cabeça mesmo. Certo? 1,2 e começa a porrada em galera, vamos lá. Caralho, eu não vi o sujeito ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui foi o Drone de Alpim, né? O Drone agachadinho assim, que não dá para entrar. Procurando um ponto que eu possa pegar os caras desprevenidos aí. Não dá para ver ninguém daqui, meter a cabeça para fora aqui aparece um monte. Bem nos bagos. E aí? O que é isso? O cara deu um barrão no balde ali Eu não tenho cuidado com isso Filho da puta Vou levar mais uma porrada Eu vou para o saco Filho da puta 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 Alô? Tem gente aqui, hein? Onde está o carro? Não tenho nada para fazer lá agora Depois não tenho grana Já vou comprar uns negócios Não tenho grana Não tenho grana Estão aqui Que cuncada! Cadê o bicho peio? Cuncada! Que cuncada! Cacete! Enfrentar os mutantes com essa arminha aqui não rola não, hein? Cacete! 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 Ué! Tem poucais Rica Estimula vem?! Cacete! 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 Man prazer! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse lugar aqui não é nada. Parece o Will Smith esse cara, hein? Pegue esse clúster de fogo e pegue ele no rosto. Eu tenho um lançador lá. Não é difícil encontrar. Vamos lá. Find um lançador na cima da rosto e pegue aquele clúster. As pessoas precisam ser avisados sobre esses mutantes. Não é ruim, estranho. Não sabia sobre os mutantes. Normalmente não conseguimos eles tão longe. Agora sim dá para brincar com os caras. Pronto, agora eu tenho uma arma mesmo. Juno está morto? Eu sabia que algo estava errado. Mas eu esperava que ele apareça. Esse mundo toma tantas pessoas boas. Mas obrigado por achar. E aqui é o que você precisa, e os planos para fazer suas próprias bandas de cura. Olha só para as coisas listas e coloque-as juntos. Eles te ajudam quando você estiver morto. Obrigado de novo. E boa sorte. Beleza. Beleza. Um, dente antes de sair. Esses montan já estão assustadas com as bandidos de bandidos, mas se você encontre a sua terra, eles te ensaçam, e acabou de descobrir se você é agradável ou não. Você se tira a tenir. A gente tem que ter que disparar os fogos lá né? Eu acho que pode ser muito valido. Deixa eu ver o que eu faço agora. Vai soltar o alerta enquanto é mutante. Não, acho que é melhor primeiro levar o medicamento né? Acho que... Opa, amassei o carro do cara. Vamos voltar aqui. Obrigado. Estou começando a pensar que eu fiz uma boa decisão por salvar você. Você realmente é alguém que nós podemos confiar e eu estou em sua matéria. Agora vamos falar com o DR sobre esse fogo. Veja ele na garage. Fique esse fogo fixado e volte para me ver. Eu tenho algumas coisas para você fazer. Nós precisamos de essas suprimentos. Obrigado. A vida nos assuntos nunca foi fácil. Mas o Dan nos mantém juntos. Seus instintos sobre quem a gente confiar sempre foram certos. Eu tenho uma palavra para você lembrar. Feltrite. Você sabe o que é Feltrite? Não, provavelmente não. Bem, deixa eu te dizer. Feltrite estava dentro desse asteroide que desculpa o todo o planeta. Mas o que ele deixou atrás? Agora isso é interessante. Feltrite. Feltrite. Ou seja, de fora do espaço. Feltrite. Você tem as suas mãos nisso, você continua. Tem que serendente. Tem que ter uma palavra para um algo muito bom. Hum, felt tight. Aquele cristal azul que a gente pegou perto da fábrica, né? Hey, buddy. Dan disse que você estava tomando aquele velho bogey das minhas mãos. A verdade é que não é um bom veículo, mas, veja, ele precisa de trabalho e partes. O trabalho, eu posso fazer, mas as partes, você vai precisar de comprar. Johan, de volta no Settlement Outrigger, deve ser capaz de ajudar, sobe bem? Ok, veja você aqui quando você conseguir as partes. Eu não tenho tempo para esse trabalho. Pegue essas partes e eu vou pegar você e seu bogey de volta na rua. Deixa eu ver quanto eu tenho de grana, se dá para comprar alguma coisa. Eu compro e compro tudo que você precisa nessas partes. Eu posso ter algo que você precisa. Com certeza. Vamos ver aqui, vamos ver o que você tem que eu preciso. Pegar mais uns aqui, né? Não que é demais. Redondinho. Embora que eu preciso mesmo é de bala. Esquemático. Deixa eu ver quanto eu tenho de munição. Eu tenho pouca bala para espingarda. Será que eu tenho bastante isso aqui? Deixa eu pensar. Comprei esse... Vixe, isso aqui eu só tenho... Estou sem... Estou ruim de dinheiro. Espero que você faça negócio com você de novo. Estou sem... Essa parte do jogo é difícil ganhar uma graninha, né? Vamos lá. 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 Bem-vindo, amigo. O que é o povo aqui em cima? A tia lá não precisa nem ver que ela foi para o saco já. Olha esse tio chato aqui. Esses fat boys aí são umas balas bacanas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O Lair está ficando mais e mais perigoso. Bandidos e mutantes estão movendo mais perto. Fiquem com essas ruínas lá.